Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel Mais uma dica pra vocês, dica pontual, dica pontual Dica que tá saindo muito no mercado agora Dá uma olhada aqui, lembra que eu passei na dica anterior? Olha esse item que é 5,400, é o preço de venda dele neste momento, lógico Ele tá saindo muito, o pessoal tá desprezando ele no mercado aqui Olha, 350, tem um lance ali de 3,400, vale a pena a gente acompanhar os lances aqui também Tem mais esse lance aqui, a gente pode jogar lá em cima Joga sempre lá em cima, ele tá saindo a 5,300, tem muito lance, tá? Eles tão tirando nosso lance, tranquilo, sem problema nenhum A gente vai tentar ou ganhar no lance, ou aqui no compre já 1,5, lógico que eu não vou pegar, tá? Ó, olha só, ele sai 5,500, é o preço de venda Mas aqui eu já vi 4 a 5 de 350 e 1 de 850 Os de 350 eu já vendi Deixa eu até mostrar pra vocês, que às vezes é Ah, não acredito, não acredito, tá aqui, ó Mostro pra vocês aqui, eu vou mostrar aqui, ó O que nós compramos, tá? E os que nós vendemos, que é o de 350 Que eu queria um lucro muito fácil Ó, 350, ok? Coloca uma hora, lança 5,000 e ele vende Antes de mostrar isso daqui, deixa eu mostrar os vendidos aqui Vamos ver se a gente consegue aqui, se eu não zerei Não, tá aqui, ó, pronto Olha só que interessante, se a gente tiver que atualizar Vou atualizar, atualizamos Tô entrando agora, aqui, ó Então isso, ó, tá dito, lembra do dica anterior? Dica anterior, ó, aqui, ó Legal? Ó, show de bola Já vendemos mais de 30 listas aqui, ó Mais uma, tá? Aqui, ó, legal? Aqui, ó, olha só É aquele item, 5,200 Aí vem 5,200, 5,300 Tudo comprar 350 Eles estão desprezando que é 75 Mas deve ter algum demido Deve ter alguma coisa interessante A dica que eu passei ontem, legal? Ó, o vídeo tá na descrição aqui É o primeiro link, né? Quem perdeu a dica de ontem Tá ali na descrição Tem várias listinhas, né? Que nós passamos Aqui, ó Show de bola, tá? Vou zerar Não tem mais ali, hein? Caracoles Então vamos lançar o nosso Ó, não tem vendido aqui Legal? Não tem vendido Não tem Então a gente vai vender aquele Já que nós compramos aqui Por 800 E eu quero pegar mais uns 3 aqui Nesse vídeo Por uns 350 Vamos ver se a gente consegue, ó Eu vou lançar aqui, ó 5,200 Pra soar barato ali, ó 5,200 Vamos tentar 850 comprado, hein? É 5 mil coins Praticamente, lógico A cada venda 5% descontiei, né? Mas Praticamente aí 5 mil coins aqui Entrando facilmente, ó Não tem de 5,300 Nem de 5,200 Ó Hum 5 mil Pensei que era 500, cara Sai também de 500, tá? O pessoal despreza isso Hum Mais um de 5 mil Meu Deus Eu tô aqui afiado, hein? Se caíram de 350 É agora Ai Puta Que pariu Mano Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Mano Vamos tentar Que eu quero de 350 Pra vocês verem Que dava pra pegar Ó Vou até sair Pra atualizar O pessoal não tá tendo Aquela Ai Será que tá valendo? Será que não tá valendo? Ou você acompanha Hum Quase Se fosse Eu pegaria, hein? Se fosse Ó Tem um lanço Aqui Louco, hein? Vamos tentar jogar Lá em cima Ó Já subiu as coins Com certeza já vendeu Tá? Com certeza já vendeu Show de bola A gente já vai lá A gente já vai lá Eu tô tentando Tem mais itens aqui Calma Que eu já vou mostrar Outros itens Calma aí Vamos tentar Isso aí Para Ó Não Qual que é? Hum Se fosse De 300 Tá caindo muito, hein pessoal Muito, muito mesmo, hein? Se fosse você Eu tentaria nesse item aqui Também Desde o vídeo anterior Ele tá muito perene Saindo demais aqui Ó Ai, mano Outro de 5, cara Aí não dá não Aí não dá não, hein? Ele tava ontem Vocês viram, né? 8.8500 Ele já deu uma baixada Eu tô com receio De pegar alguns aqui Por 5 Guardar Até baixo, né? Pegar aí 3, 3.500 É que se eu pego por 3 Logo o que O dedo vai queimar Para lançar logo No mercado Aí por 5.300 E lucrar logo, né? Antes de 2.000 Do que ficar estagnado Com ela aí Mas eu tô com receio De pegar algumas Guardar Para tentar vender à noite Eu não vou fazer isso não, hein? É loucura, hein? Será que eu faço, hein, mano? Pego ali uns 50.000 Olha Saíram mais duas aqui Eu não sei se eu faço isso No vídeo anterior Vocês vão ver Ele tava 8.500, né? Hoje já tá menos Eu vou dar uma estudada No mercado Vou ver O prognóstico aqui De mercado Para essa carta, tá? Mas é Um pouco arriscado aí É um método De investimento Muito arriscado Ó, não vou pegar mais Isso aqui Vamos passar pra próxima Acho que vocês já viram aí Vocês viram que saíram Saíram de 500 ali Eu queria que saísse As de 350 Sai demais, viu, pessoal? O pessoal Acho que tá tirando no pack Os pacotes lá E já tá, ó Hum, quando é assim Sai coisa boa, hein Quando é assim Que é sair coisa boa Já vou até atualizar aqui Colocar 5.300 nela aqui, ó Vamos ver aqui Como é que vai ser Ó, o Caio Nova me mandando mensagem ali Ó, hum, olha 4.700 Vou pegar não, mano Vou pegar não Fica aí de boa Vamos ver Ó, eu tô sentindo Que vai sair uma Vai sair uma legal aqui, hein Nossa, vai sair Olha, 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 hein Última, última Uuuuuh Vamos lá, vamos lá Ó Ai, 4.600 É, tá no lucro, hein Tá entrando na zona de lucro ali já, hein Se eu vender por 5.500 Tá no lucrinho ali Lucrinho, né? Mas eu quero uma diferença De 5.000 coins ali De lucro, viu Ó, realmente É 5.400 agora, hein 5.400 Já vamos tentar Ó, últimas 3 passadas Pra gente mudar de item aqui, ó Tem um outro item Tem um outro item Tá legal pra caramba, hein Deixa eu dar até uma análise Já estudei o mercado aqui E esse item tá Show de bola Eu vou ver se ainda está E aí já vai apresentar aqui Ao vivo pra você Ai, 5.000 não, mano 500 Por favor, mano Peguei vários aqui Deixa eu ver se já vendeu aquela lá É, já Com certeza Ah, já vendeu Já vendeu As coisas subindo ali, ó Tá vendo, ó Já vendeu 5.000 e 200 850 comprado, hein Tentem vocês Ó, a próxima é essa daqui, ó Essa mesma, ó É o Gubonha Ó, Gubonha, é isso? 2.400 pegamos aqui Tá? Vamos dar uma olhada, ó Mas isso aqui não Por enquanto não Pera aí 2.300, ok 2.300 e 2.400 Eu vou dar uma olhada Pra ver quanto que ela tá Olha que surpreendente, hein Isso eu venci no lance, hein Mas o vício aqui Continua só nessa aqui, ó Só mais 3 passadinhas Por favor 3 passadinhas Não posso entrar no mercado Se eu não ver a cara dele E fazer uma pesquisa aqui Eu sei que sai coisa boa Disse aqui, mano Ó, um já foi embora Um já foi embora Vamos ver qual que vai entrar aqui, ó Ó, é agora É agora Tentem aí, pessoal Tentem aí, pessoal Com certeza vocês vão conseguir, hein Olha isso aqui, ó Opa Opa, opa Logo Esse, ó Esse mesmo, ó Peguei por Vai, por 2.400 Vamos ver 3.200 Ó Olha que me tira em 3.200 Vamos ver aqui, ó 3.500 Vamos dar uma olhada 3.500 Ó Ih, mas tá nos Mano, mas tá aqui nos Deixa eu ver aqui 4 3.900, vai Ó 3 Olha, mano Ô Daná Cês viram, hein Cês viram, ó 3.500 Vende, hein 3.500 É a mesma? Não é Não é a mesma, mano Não é Não é, mano Não é 2.900 Não, não 500 Eu quero de 500 500 Vamos provar que vende ou não Ah, não 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 Ai, já vendeu Meu Deus Cara Ó, olha só 2.300 Ó, vamos tabelar 3.000 O que que eu falei? Tudo de mercado FIFA Trade Channel Esse daqui Cês podem confiar Ó, 550 Vamos vender tudo por 3 O que vocês acham? Vou usar o barraco aqui agora, hein Vou jogar o mercado lá embaixo 2.300 3 Tem mais uma, hein Olha só Cara, tem uma lista aqui Tem, tem o Tem até esse aqui Esse eu vou deixar por enquanto Ó, por enquanto não vendeu Vamos fazer mais um filtro nele? Vamos 3.000 aqui, ó Vamos ver aqui Nossa, tem Opa Uh Deixa eu ver quantos minutos Ah, logo a minha sai Logo as minhas vão sair Lance tem Hum Olha como tá saindo coisa boa desse item, mano Eu tenho que aproveitar agora Eu tenho que aproveitar Eu vou postar esse vídeo agora Pessoal, ó Ó a hora, ó 5.49, tá? Eu vou Eu tô meio apressado aqui Porque eu tenho algumas coisas pra fazer Eu vou lançar esse vídeo aqui Cês tenta Hum Cês tentaram lucrar também com esses itens Tem mais uns aqui Que eu vou falar o nome aqui E aí cês tentam fazer Logo mais Eu vou tentar postar mais uma lista de 30 itens Ou 25, 30 itens aqui Pra vocês Sniparem, tá? Pra spam Ó, 400 Não deu mais Ai 400 Cês viram, né? Cês viram Aqui eu tô no XB Só atualizando Pronto Ai 550 Não consegui, velhão Não consegui mais um aqui Mais um aqui Esse saiu aqui, ó 400 550 Ó Ai Tá meio pesado o mercado, mano Eu tenho que dar uma atualizada Nessas cartas aqui Pronto Aê Doido 550 Vamos ver Eu tenho certeza que eu vou pegar mais Ah, vou pegar 1.900 tá bom 3.000 tá bom Ó o lance ali, ó E esse lance Ah, doido Já foi Ó, 1.900 é o que nós pegamos, né? Eu tenho certeza que vai sair mais aqui, ó O pessoal não tá botando a fé nesses itens, hein Pessoal Não tá botando a fé Entendeu? Eu já vou pôr pra vender, vai Vou pôr pra vender aqui Só pra vocês verem, tá? Ó Ó 550 Vou aqui, ó 2.700 nessa Não é o ideal, né? Bom fazer isso, tá? Mas só pra vocês verem que tá saindo, ó Mais 2.800 nessa aqui Ok? Vamos ver aqui Logo ele vai vender, tá? Logo ele vem Logo as minhas todas vendem aqui, ó Ó Logo começa a vender as minhas ali Ó 2.700 logo vende 3.000 logo vende Deixa eu dar uma Eu quero mostrar vendendo aqui Pra depois vocês não Será que tá vendendo? Ó 2.500, hein? Poderia pegar, hein? Não vou pegar não Vender aqui, ó Isso é porque eu forcei o mercado a baixar, tá? Vocês viram que eu tô filtrando 3.100 Só tem 3 aqui, tá? Tô filtrando 3.100 Logo ela vende Eu quero vender as minhas Ó 2 Peguei Ah, olha só 2 eu não consegui Ah, já vendeu lá Já vendeu uma Deixa eu mostrar aqui Porque as vezes o pessoal não fica até o final Aí fica apressado, né? Aqui, ó Só pra vocês verem aqui, ó 2.700 vendendo Ó 2.700 já foi Porque eu sabia que era 2.700 Porque a próxima é 2.800 Logo ela vende também Aí parte pras 3, tá? Logo parte pras 3 Quando essa aqui tiver 10 minutinhos Já vende, ó Já vendeu aqui, ó Ó 2.800 Agora vai partir pra essas aqui, ó 3 logo vende Beleza? Só que eu já sou conhecedor no mercado, tá pessoal? Vocês que não conhecem ainda Calma, cautela Vocês vão aprender bastante com o canal aqui FIFA Trade Channel Então, ó Fiquem ligados Logo mais tem mais uma dica Tem um recadinho fanta... Ó Hum Esse tá saindo bastante Eu vou deixar pra vocês lucrarem agora Um recadinho pra vocês aqui Logo a gente segue o vídeo E Fiquem ligados Dá like aí E Próximo vídeo Vem mais itens legais Pra signpar aqui, ó Bons lucros aí, hein pessoal Rumo aqui, ó Tão chegando uns 300 mil aqui já Vamo lá, hein Show! É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou! E aí E aí E aí O que é isso?